E aí pessoal, tudo bem? Tivemos a notícia de que está sendo produzida em pré-produção, na verdade, uma série do Nick Fury. O Nick Fury é aquele cara, simplesmente foi ele o responsável por unir os Vingadores. A série não tem nome ainda, mas a gente chamaria de Agentes da S.W.O.R.D. A S.W.O.R.D. é a instituição que segue a S.H.I.E.L.D. A S.H.I.E.L.D. foi desmantelada, mas a S.H.I.E.L.D. cuida de problemas terráqueos mesmo. E a S.W.O.R.D. é uma instituição espacial que cuida de invasões espaciais na Terra, cuida mais fora da Terra mesmo. E a gente viu o Nick Fury, a última vez que a gente viu, ele estava exatamente numa instalação espacial no fim do Homem-Aranha, no segundo filme do Homem-Aranha. Você lembra disso? Então, para falar um pouquinho mais dessa série, não deixe de se inscrever no canal. Se você está gostando do conteúdo, é a melhor forma de eu continuar produzindo os vídeos aqui para você. Essa notícia não saiu, não foi divulgada pela Marvel, não. Pelo jeito, ela foi descoberta de que eles estavam pensando, já estão em pré-produção, né? Pré-produção é assim, colocou a ideia na mesa. Vamos ver quem que a gente vai usar aqui na empresa para tomar conta desse projeto. Aí essa pessoa vai contratar, às vezes, o diretor, o roteirista. Daí eles vão discutir quem que é o ator ainda. E aí tem um longo processo, mas a ideia é que essa série vai sair bem depois. Gente, a gente viu o Nick Fury lá nessa estação espacial no fim do Homem-Aranha, mas até sair essa série, muita coisa já vai ter mudado. Vai ter saído a série da banda, que está perto de chegar, perto assim, né? Nesses tempos de pandemia, tudo dezembro está logo ali. Então está perto de chegar. Vai ter depois o filme do multiverso, da loucura, do Doutor Estranho. E esse filme deve mudar muita coisa. Então tem algumas coisas, aliás, tem várias coisas bem relacionadas, porque os filmes da Marvel, na verdade, são os filmes que têm uma sequência, mais as séries que agora vão estar juntas também. Então até lá muita coisa vai mudar. E essa série, talvez, trate da invasão secreta, que é quando os Skrulls invadem a Terra e tomam o lugar de alguns heróis, de algumas personalidades, alguns políticos famosos, etc. Então eles tomam o poder na Terra de alguma forma, que é também o que vai ser tratado no segundo filme da Capitã Marvel. O filme da Capitã Marvel tem duas coisas bastante fortes aí relacionadas. Um, a invasão Skrull, e segundo, a criação, ou assim, né, a origem, alguma coisa assim, ou começar a criação dos jovens Vingadores, tendo ela e o Homem-Aranha como mentores desse novo grupo aí. A gente não sabe, não tem mais informações, mas está tudo encaminhando para isso. Então essa série do Nick Fury vai estar bastante interligada, bastante relacionada com esse filme da Capitã Marvel 2. E esse filme está para bem depois, né? Então a gente tem que esperar um pouquinho. Mas que é legal saber que tem o Nick Fury com a série dele própria, uma forma de desenvolvê-lo mais do que ele foi desenvolvido nesses filmes, porque ele era só um coadjuvante ali, ele só teve um pouco mais de protagonismo no filme da Capitã Marvel, o primeiro filme da Capitã Marvel, e agora ele ganha a série própria para ele mesmo mandar aquele negócio todo ali, para a gente poder ver como que vai proteger a Terra, como que a Sword vai proteger a Terra de invasões extraterrestres, alguma coisa mais voltada para o espaço mesmo. E a Marvel vai expandir para o espaço aí com o filme dos Eternos, que ainda tem para sair. Olha quanta coisa vai acontecer até essa série aí do Nick Fury. Tem o filme dos Eternos para chegar, ainda tem Guardiões da Galáxia 3, que vai demorar ainda, porque o diretor foi fazer o Esquadrão Suicida, e ainda depois do Esquadrão Suicida, ele ainda vai dirigir uma série derivada, né? Que é a série, que eu já até fiz um vídeo aqui falando da série derivada do Esquadrão Suicida, que é a série derivada do Pacificador, então ele vai estar ocupado até depois disso, só depois disso ele volta para poder fazer aí o Esquadrão Suicida, não, o Guardiões da Galáxia 3. Então até lá tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda, mas eu gostei da notícia. Você gostou? Comenta aqui embaixo, e se você chegou até aqui no vídeo, eu tenho certeza que você gostou. Então não custa nada deixar um like aí, um grande abraço e até mais.